A cunha, Renato. E muito. Tomou um açaizinho, não foi? Tomou um açaizinho batizado lá do aeroporto, não foi? E muito, e muito. Hein, Augustinho Carrara? Hein, né, Bessola, né, Bessola? Ei, como é o nome daquele roqueiro? Tá a cara dele, é aquele que tirou as costelas, não é o... Meryl Benson. Meryl Benson, né, Meryl Benson? Tá tão bonito, ele não sabe mais o que é que faz no cabelo. Daqui a pouco ele fica com a cabeça raspada igual a tua. Ele não sabe mais o que fazer. Um beijo pra Nath Nascimento. Linda! A cunha, Renato. CPF cancelado. CPS 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 cancelado. Bora, bora, bora. CPS cancelado. CPF cancelado CPF cancelado Com sucesso Nino Bora Nino, bora Bora Nino, bora Nino Vai CPF cancelado, foi Nino, foi Nino Nino, seu nome é Nino, Jumento? Nino Dois detentos Foram executados dentro da delegacia de Novo Aripuanã Além de cometer os assassinatos Quem invadiu o local também furtou Três armas de fogo da polícia Bolso de bodó Emanuel Cardoso Direto Ó Primeiro que policial civil Ele não é carcereiro Policial civil não é pra estar cuidando de preso Primeiro lugar Quem cuida de preso é agente penitenciário É carcereiro Delegacia, todo mundo sabe que a segurança é mínima Mínima Quem invadiu foram os inimigos deles Foram pra matar E assim Eu não sei mais nem onde eu tava Foram pra matar Foram pra matar Foram pra executar Os malas que lá estavam O funcionário da prefeitura Que é responsável pra abrir a delegacia Imagina o susto Policial civil Não fez concurso Pra tomar conta de preso Ele não é carcereiro Acaba com isso Delegacia não é lugar de estar Não é depósito de preso não A não ser Que seja um filho de um famoso De um político Uma pessoa renomada E fica na delegacia Um bom tempo O maior tempo que puder Né Mas Preso é pra estar no presídio Pra lá Preso Tá dizendo tudo Preso Presídio Presídio Preso Preso Presídio Presídio Preso Não é não É não É A cunha Renato CPF cancelado CPF cancelado CPF cancelado Todos juntos Tem pressa não Tá Televisão é barato E a gente tá com o tempo sobrando CPF cancelado 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 Parou tudo Quem foi que derrubou? Nino Rapaz O que é isso? Mostra aqui Por favor Mais um shuri Pra o lixo É De sica? Olha Quem quer vir embora Em Manaus? Eita Nino Rogaram a praga em tu Se não foi João Gregório Eu me dano Samuca Quem mais? Quem mais não gosta de tu lá? Diz aí Diz aí Diz aí o nome dos catimboseiros lá Então Tô sendo contra tu CPS cancelado CPF cancelado CPF cancelado Com sucesso Com sucesso Correis, 33 anos, foi morto a facadas após uma briga em um bar do Japiim. Segundo a polícia, a vítima trabalhava como pizzaiolo, mas usava uma tornozeleira eletrônica. Quem sabe o bichinho queria se consertar, procurar uma vida digna, né? Mas a conta chegou. Vitor Massura. Muito obrigado, Vitor. A conta chega. A conta chega. Eu digo aqui todos os dias, esse rapaz, eu tenho quase que certeza que ele queria sair desse meio, né? Procurar uma vida nova. E dá tempo você fazer isso ainda, dá tempo. Quanto mais você se deixar levar, é mais difícil voltar, não é? É mais difícil voltar. Mas eu tenho quase certeza que esse rapaz estava tentando sair desse meio. Acabar com isso. Viver em paz, ter uma vida, viu que não dava para ele. Ele já foi preso, ele estava usando uma tornozeleira eletrônica, e são poucos que têm a umbridade, tem que ser muito homem, tem que ser muito decente, depois de cometer o crime, dizer assim, ah, pai, eu quero isso para a minha vida, mas não, eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar. Lembre-se que é difícil. Se você andou pegando em merda, ela vai feder. Tem que lavar muito, lavar muito, muito. Então, o que eu te oriento é, pare enquanto é cedo. Sai dessa enquanto dá tempo. Porque a conta chega. Ele não queria mais. Só que a bandidagem não aceita. Mas se queira, eu já estou no meio. Vai saindo devagarzinho. Elegantemente. Não precisa entregar ninguém, precisa ligar para a polícia, nada. Sai elegantemente. Moonwalker. E vai procurando o teu caminho. Vai. Procure o melhor para você, enquanto dá tempo. Enquanto dá tempo.